Bom dia! Hoje eu estou aqui com a Mo numa madeireira, porque a gente resolveu mudar a disposição dos cômodos da casa, então vocês vão acompanhar a mudança para o novo cenário. E então a gente está querendo fazer uma mesa rústica com cavaletes. Depois que a gente saiu da madeireira, a gente resolveu vir aqui na Leroy Merlin. E aqui na Leroy Merlin tem várias opções de tábuas. E aí a gente estava vendo que a altura padrão é de 2,10. A gente queria uma mesa de 2,30, mas para não ter que colocar um remendo, provavelmente a gente vai acabar pegando de 2,10. E aí tem todos os tipos de portas. Então aqui também a gente encontra o cavalete por um pouquinho mais de 50 reais e... Então aqui também a gente encontra o cavalete por um pouquinho mais de 50 reais. Então aqui também a gente encontra o cavalete por um pouquinho mais de 50 reais. Aqui no nosso prédio, alguém teve uma ideia muito, muito legal de compartilhar livros. Então, logo na entrada do nosso condomínio, tem um aparador, e aí deixaram diversos livros lá, que ao invés de jogar fora, quem queria do prédio pegou e acabou virando uma troca de livros. Então, eu já peguei uns três títulos de lá, selecionei esses livros aqui pra doar, e depois eu vou deixar lá na entrada do prédio pra quem quiser ler e ficar com eles. Mas é uma ideia ótima, tentem fazer na comunidade de vocês. Eu acabei de chegar da 25 de março, porque nós decidimos pintar os cavaletes da nossa mesa de verde, um tom de verde mais ou menos assim, um pouquinho mais claro. Eu tinha visto uma cor de parede, com essa cor exata que se chamava Mar de Maragogi, eu não lembro agora qual é o fabricante, mas como eu não encontrei uma cor neste tom exatamente, eu acabei comprando uma tinta aqui de uma cor mais escura e uma branca pra fazer a mistura. Eu resolvi utilizar a tinta PVA, que ela é indicada pra MDF, madeira, pra ambientes internos. Então, se você for deixar o seu cavalete dentro de casa, você pode utilizar essa tinta PVA. Se você for colocá-lo numa área externa, o mais indicado é que você utilize uma tinta acrílica, porque ela forma uma película de impermeabilização, então ela é ideal pra áreas externas, tá bom? Já tinha comprado o pincel, então a Bia, inscrita aqui do canal, tinha me dado uma dica de lojas de flores artificiais. Eu vou ser muito sincera, flores artificiais era uma coisa que eu tinha muito preconceito sobre, mas hoje eu vejo que elas estão muito mais bonitas, muito mais realistas. Então, principalmente pra flores que a gente não tem a oportunidade de estar comprando sempre, porque são difíceis ou são caras, eu acabei comprando tudo isso aqui. E aqui tem flor de cerejeira, tem de pessegueiro e de ameixeira. E eu gosto bastante de flores compridinhas assim. Então, mãos à obra! Mistura pronta! Eu tô utilizando a cor verde bandeira e o branco em proporções iguais. Então, tô com os cavaletes lá atrás, hora de botar a mão na massa. Eu já forrei o chão com o jornal, vou deitá-los no chão e vou pintá-los um de cada vez. Gente, é importante sempre vocês pintarem na direção das fibras da madeira, ok? Então, viu que, ó, aqui elas estão viradas na horizontal e aqui na vertical. Mesma coisa desse lado, ok? Tadá! Lá na loja onde a gente comprou os cavaletes tinham alguns pedaços de madeira, assim, avulsos por menos de 5 reais. E eu comprei dois que eu vou utilizar como prateleiras nos cavaletes. Então, bora pintar eles também. Música Música Vamos lá. E esse é o novo cenário, né? Na verdade eu posso gravar de vários ângulos aqui pra agora. Neste momento a mesa está uma bagunça. Deixa eu dar um tour aqui, ó. E qualquer dia desses eu gravo. Um ângulo de ângulo. Ah, mas eu tô tão contente, eu tô tão contente de ter conseguido fazer grande parte da mudança sozinha. Eu gosto muito dessas coisas de faça você mesmo. Então vamos somar quanto que eu gastei mais ou menos. Então foram dois cavaletes, uma folha de porta, todos eu comprei na Leroy Merlin, duas tintas PVA pra pintar os cavaletes que eu comprei na 25 de março, uma lata de seladora pra passar na tábua da porta pra evitar ficar saindo aquelas farpinhas pra gente não se machucar. Total, viu? Nem foi tão caro assim. E olha que nas lojas eu tinha visto cada mesa por mais ou menos 300 reais. Então aqui pra mim e pro meu namorado, eu tinha que comprar duas, então ia ficar só as mesas, ia ficar bem mais caro. Então eu espero que com isso você aí tenha se inspirado também de transformar a sua casa ou o seu ambiente de uma forma econômica. E que você bote a mão na massa, porque é muito gostoso ter essa sensação de eu que fiz. Então eu espero que vocês tenham gostado da minha mudança. Se você gostou não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal pra receber as notificações dos próximos vídeos. E vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então por hoje é só, um beijo, tchau tchau.